Fala, galera, tudo bom? Hoje o assunto não é dos mais felizes, para quem estava querendo fazer o programa de au pair, mas é um assunto necessário. E se você não sabe o que eu estou falando, na segunda-feira, dia 22 de junho de 2020, o Trump assinou uma ordem executiva dando uma pausa em alguns vistos de trabalho ou de intercâmbio, e um deles é o visto de au pair. Então eu vou falar aqui sobre o que está acontecendo, porque você não tem entendido direito, até onde vai, até quando vai, por que está acontecendo, e também o que você faz agora, principalmente se você é uma pessoa que estava aí no limite da idade, e essa ordem executiva meio que melou teu intercâmbio de vez. Então calma, eu sei que é um assunto foda, sabe, difícil de ouvir, uma notícia difícil de ouvir, mas vamos conversar aqui, vamos analisar a situação, e eu vou tentar te ajudar a achar um plano B, para você não desistir de suas ações de intercâmbio, mesmo depois de sua ordem executiva, tá? Então vem comigo, acalma o coração, respira, não pira, e vamos começar a conversa. O que aconteceu? Como eu disse, o Trump assinou uma ordem executiva, pausando alguns vistos em relação ao trabalho, alegando que, devido ao aumento do desemprego aqui, durante essa pandemia, por causa do coronavírus, ele alegou que essa medida, essa ordem executiva, ia fazer com que o mercado fosse obrigado a priorizar americanos para os serviços que ou estão sendo ocupados por intercambistas, ou por au pairs, ou empregadores que a galera estava trazendo com visto de trabalho, enfim. Eu estou aqui com a ordem executiva, o negócio é longo, eu não sou advogada de imigração, eu nem advogada sou, e também isso aqui não é fazer uma discussão legal do bagulho, eu só vou mostrar, né, para achar que eu estou maluca, vou tentar deixar aqui alguma coisa de destaque, e o artigo, a ordem executiva, ela é longa, tem toda aquela linguagem de direita e tal, mas tem dois momentos, né, duas partezinhas que são mais direcionadas e que afetam diretamente as au pairs. O primeiro é essa sessão 4 aqui, que diz que essa, essa performação, né, essa ordem executiva, ela vai até dia 31 de dezembro desse ano, ela vai ser reacessada daqui 30 dias, para caso precisa alterar alguma coisa, mudar alguma coisa, e depois desses 30 dias, né, tipo, depois do dia 22 de julho, a cada 60 dias eles vão reacessar de novo, né, reconsiderar, reavaliar, para ver se vai mudar alguma coisa e tal, eu acho que isso aqui é só tabela, sendo muito sincera, mas que eles vão fazer isso até dia 31 de dezembro, que é quando essa ordem executiva acaba, deixando claro aqui que ele diz que se tiver necessidade de estender essa ordem executiva, ele vai, se for necessário, eles podem fazer, e eu vou falar o porquê e o que eu acho disso mais para frente. É, e mais para baixo, está dizendo que essa sessão tem, tem efeito imediato, e que a suspensão se dá ao visto J1, é, que para, para estágio, trainees, camp counselor e au pair. Então aqui a gente tem realmente a confirmação de que esse visto afeta sim aos au pairs. E aí, por que que isso está acontecendo? Ele alegou sim, né, que é por causa do coronavírus, como eu falei, mas, e assim, não estou aqui querendo entrar em discussão política, não estou aqui tentando falar mal de ninguém, então, né, não me lincha, caso você seja super a favor do Trump, mas caso você não tenha nenhuma noção de política americana, que você nem é obrigado a ter, na campanha dele, uma das, das, das bolas que ele levantava, uma das bandeiras que ele defendia, é que ele ia, é que ele era contra a imigração, porque ele alega que os imigrantes estão roubando os empregos dos americanos, que a gente sabe que não é bem por aí, e uma das propostas é que ele ia construir um muro entre a fronteira, quer dizer, na fronteira entre os Estados Unidos e o México. Essa parede, esse muro, até hoje não foi, é, erguido, porque, né, custa dinheiro. Então, como é que eu vejo essa ordem executiva? Sim, existe o fato que o desemprego aqui nos Estados Unidos aumentou muito durante o coronavírus? Existe, aumentou muito, foi de 3% a 20 e poucos. Estamos recuperando com essa reabertura do comércio? Estamos. Mas tem aí, claro, essa incerteza, porque a pandemia não acabou, porque estão reabrindo e vendo como é que rola, se os casos aumentam, não, não temos um tratamento, então é uma situação, a situação de mercado de trabalho aqui nos Estados Unidos, realmente é uma situação incerta. Mas eu acho que ele fez isso por causa da crise do coronavírus? Não. Tem que lembrar que esse ano aqui nos Estados Unidos é ano de eleição presidencial, ou seja, o Trump, ele vai ser, ele tá tentando ser reeleito, ele tá concorrendo de novo, e ele vai concorrer com um democrata. Então, assim, ele prometeu na última campanha que ele ia parar com a imigração. Então, ao meu ver, eu sei que tem sim o fator de empregabilidade, não tô dizendo que isso foi inventado, existe realmente, a crise aqui tá foda, não tão foda quanto no Brasil, ou quanto vai ficar no Brasil, mas, né, tem mais desemprego. Eu acho que ele fez isso por causa do corona? Não. Eu acho que ele fez isso porque é ano presidencial, e porque ele tem que mostrar serviço, né, todo presidente quando quer ser reeleito quer mostrar serviço. Então, eu acho que ele fez isso por essa questão do muro e da imigração, que ele realmente tá tentando limitar. E por isso que a ordem tem data pra expirar em 31 de dezembro desse ano, que é onde o primeiro mandato dele acaba. Se ele vai ser reeleito ou não, aí é outros 500, mas esse primeiro mandato dele acaba dia 31 de dezembro. E aí a gente entra na questão do vai ser estendido? Olha, sendo muito sincera, se ele não for reeleito, eu acredito que isso vá por terra, né, vá por água abaixo, conforme a situação daqui melhore, sendo muito honesta. Isso se ele não for reeleito. Se ele for reeleito, daí eu já não sei. Porque eu não sei como que funciona nessa questão legal de ele conseguir manter essas ordens executivas, do que que ele tem que provar pra poder estender, essa parte legal eu já não tenho conhecimento. Mas eu acredito que ele vai tentar, sim, mas se ele vai conseguir, é outra roleira, né? Porque afinal, presidência não é um regime absolutista, então ele não faz só o que ele quer. Nenhum presidente faz só o que ele quer. Então, sem ter um motivo muito grande, como foi agora a questão do coronavírus, eu não sei se isso colaria como não colou até agora, né? Porque ele tá 4 anos na presidência, só agora ele conseguiu uma medida desse tipo. Tá, falei, 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 não sou advogada, então não dei certeza de nada, aliás, ninguém pode dar certeza de nada. Qual é a minha intenção nesse discursinho até agora? É que você fique calma. O au pair não foi extinto, o au pair foi pausado. E aí a gente tem as meninas que são afetadas por esse, por essa determinação. E essas meninas, elas são divididas em a galera mais nova, que não tá perto dos limites da idade. Então, apesar de ser uma notícia muito chata, eu super entendo a gente ter que adiar planos. Eu passei por isso muitos anos da minha vida em vários assuntos, eu sei que é foda, mas o seu intercâmbio, veja ele como adiado e não cancelado, sabe? Uma hora o problema que ele vai acabar, nem que seja com vacina, enfim, uma hora isso tudo vai melhorar. Então veja o seu intercâmbio como adiado, não como cancelado, fica calma. E pode acontecer ainda, a não ser que você decida mudar os seus planos. E aí nesse caso, as próximas dicas nesse vídeo vão se aplicar pra você, caso você não queira esperar. Se você tá no limite de idade, cara, eu de verdade, eu não sei o que você tá sentindo, mas eu imagino que você esteja muito arrasada. Porque eu vim no limite da idade, e se isso tivesse acontecido quando eu tava no Brasil, eu não sei real, nossa, eu acho que eu desabava. Então assim, tô aqui tentando te ajudar, tentando te dar uma luz, pra mostrar que tem luz no fim do túnel, porque os Estados Unidos não é o único país do mundo. Então, calma, eu sei que é foda, e que o que eu falar aqui não vai fazer você se sentir menos frustrada, mas vamos tentar canalizar essa energia em montar um plano B, ao invés de empacar no fundo do poço. Porque, infelizmente, a gente tem que seguir, independente das notícias ruins que a gente tem na vida, a gente tem que trabalhar ao redor delas e mover em diante. Então vamos lá. Todas as dicas que eu vou ter aqui pra você é basicamente ir pra outro lugar. E aí, mas sendo mais específico, existe o Caregiver no Canadá, o Canadá não tem Au Pair, e lá você pode ser Caregiver, que não é um intercâmbio cultural e blá blá blá, mas ele tem uma estrutura parecida com o do Au Pair, porque você vai prover cuidados, ou pra criança, ou pra idosos, você também vai morar na casa da pessoa, é um programa regulamentado pelo governo, e depois de uma quantidade de horas, que, se não me engano, acaba sendo dois anos, em torno de dois anos, dependendo de como funcionar, se você trabalhar direto, ou se você tiver pausas, enfim. Depois de um certo tempo, você pode aplicar pra residência permanente. Então é também um programa de migração, de certa forma. Tem vídeo da Priscila Sanches, ela é uma criadora de conteúdo, que mora no Canadá. Ela não foi Caregiver, mas ela tem muita informação sobre o assunto, ela fez dois vídeos sobre isso, eu vou deixar aqui no bloco de informação o link, pra você dar uma olhada. Porque, assim, o Canadá, ele, além do programa ser parecido, né, de estrutura com o Au Pair, ele é perto dos Estados Unidos, então você vai poder via turismo. Ele também é um país de língu inglesa, então você vai melhorar o inglês, dependendo de onde você for até o francês também, já que Quebec é bilingue. Bilingue é assim que fala pra região. Enfim, tem duas línguas lá. E ele tem, assim, uma cultura, não quero falar igual, mas, assim, eu acho que é uma experiência parecida com quando você vem pros Estados Unidos. E é um programa de imigração, então é algo muito legal. Além disso, você pode ser Au Pair na Europa. E quando eu digo Europa, é complicado, porque Europa não é um país, Europa é um continente. Então, no site Au Pair World, eu vou deixar aqui o link, aqui embaixo, dessa página específica, que é onde você coloca lá, de onde você mora, tua idade, blá, 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 tua vida, e eles te dizem os países que você pode ser Au Pair. E nessa lista, em cada link, vai ter os requisitos de cada país, você vê quanto te agrada. Que eu saiba que tem agência intermediando, e nisso eu posso estar errada, porque eu não... Eu não pesquiso, né, sobre Au Pair na Europa. Nunca foi algo que me interessou. Mas, enfim, que eu conheça que tem agência. É a Holanda e a França. Inclusive, eu acho que a França é feita pela World Study no Brasil. Então, dá uma comunicada. A da Holanda, eu não sei. Pessoas que eu sei que são Au Pair nesses dois países. É a Carla, na gringa, ela tem um perfil no Instagram, vou deixar também o link aqui embaixo. Ela é a Au Pair na França, ela faz conteúdo pras redes sociais, e ela tem conteúdo no Instagram dela de como ser Au Pair na França. Eu só não sei se é post ou se é IGTV, mas tem, já vi várias vezes passando lá na timeline. É super legal, super comunicativa. Os stories dela são super engraçados. Então, assim, segue ela. A Au Pair na Holanda tinha uma menina que foi. Ela foi ao Au Pair nos Estados Unidos, foi ao Au Pair na Holanda. Ela fazia conteúdo pro YouTube na época. Tem uns anos já isso. Ela não fala mais sobre o Au Pair hoje no YouTube dela, porque ela não é mais Au Pair, mas tem vídeo sobre a época dela na Holanda. Então, é um lugar muito legal. Vou deixar o link do canal dela aqui no box de informação também. E, claro, gente, YouTube aí pra achar a galera que alterna os outros lugares. Então, dá uma pesquisada. Uma outra opção é o Worldpackers. É eu, nunca fui. É um lugar onde você acha, geralmente, hotéis e tal, onde você se hospeda, ajuda aí com serviços, e eles não te cobram. Então, tu meio que faz um intercâmbio de graça, tu mora num país meio que de graça. Não, só vai. Não sei como funciona em conflito com os vistos de cada país. Pesquisa direitinho no país que você tiver interesse pra ver se tá dentro, enfim, das questões de visto e tal do país. E se informa direitinho, mas é uma opção acessível que você sai do Brasil pra dar uma passeada. E, claro, além dessas opções, você vai ter sempre a opção de intercâmbio de idiomas, intercâmbios mais cultos, mas a gente sabe que custa um pouco mais de grana. Então, geralmente, quem vem pra au pair quer ficar um tempo maior fora por um custo menor, que foi o meu caso também, então eu entendo. Mas, enfim, tá aí as opções de cursos de idiomas em qualquer lugar do mundo. E é isso. E é isso, gente. Foram as dicas que eu pensei aqui pra tentar ajudar vocês aí que estão com o coração na mão por causa dessa decisão do Trump. Espero que tenham gostado desse vídeo. Interage aqui, curte no gostei. Ou, se você quiser também, se você não gostou, clica no meu gostei também, porque também dá engajamento. E é isso, gente. Deixa aqui nos comentários como você tá se sentindo. Vamos bater um papo. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!